Oi gente, tudo bem? Aqui é Marcos do canal Interpretando Soluções. Esse é o primeiro vídeo de uma série de três e nesse vídeo nós vamos estar resolvendo a questão número 3 da prova da PEC de 1991. Vamos lá para a página. Vou dar uma lidinha rápida no enunciado e vou partir logo para interpretar a solução. Suponha que a função utilidade para cada consumidor individual é dada por por é igual a 10Q1 mais 5Q2 mais Q1Q2. Cada um deles tem uma renda fixa de 100 dólares. Cada um deles quem? Cada um dos consumidores. E agora outra frase. Suponha que o preço de Q2 seja 4 dólares por unidade e que haja 200 consumidores no mercado. Tá, beleza. Aí ele começa a fazer um monte de afirmação. Então, a primeira afirmação da opção 0 é a taxa marginal de substituição de 1 por 2 é igual a Q2 sobre Q1. Bom, essa parte não é difícil. É só a gente calcular. Vamos ver o que o nosso amigo aqui, autor, o que ele fez. Ele deu como falsa. Isso aí é só você fazer a conta e o resultado a gente vai ter que avaliar se é verdadeiro ou falso. Simplesmente se o resultado é igual àquele resultado lá da alternativa. Que é resultado em Q2 sobre Q1. Se for diferente disso, diferente de Q2 sobre Q1, vai ser falso. E foi a partir disso que ele começou a analisar. A taxa marginal de substituição é definida como a inclinação de uma curva de diferença. Formalmente, diferenciando o termo. Então, o que acontece? A taxa marginal de substituição, o que ela é? Tem aqui essa função de utilidade U é igual a 10Q mais 5Q2 mais Q1Q2. Só que aqui, essa função de utilidade é um mapa de curvas de indiferença. Ou seja, no diagrama do BEM1 e do BEM2, o BEMQ1 e o BEMQ2, existem várias curvas de diferença. Que são relacionadas a essa função de utilidade. Por exemplo, várias curvas assim. Não estou falando que é desse jeito, até porque essa função é aditiva. Não estou falando que ela vai ser desse jeito, mas estou falando que as figuras se repetem. É um mapa de curvas de indiferença. Então, para você fazer a taxa marginal de substituição, o que você vai fazer? Fixar o U. O que eles fazem? Botar um tracinho em cima. O U vai se transformar em, não mais um mapa de curvas de indiferença, mas sim em uma das curvas. E aí sim, você parte para fazer as derivadas parciais. O que eu vou fazer aqui, ó. Quando você fizer a derivada parcial de cada uma dessas variáveis, ó. A derivada parcial da função utilidade U em relação à variável Q1, mais a derivada parcial de U em relação à variável Q2. Isso é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque a derivada de uma constante é igual a zero. E por que é uma constante? Porque esse U aqui é um dos certos níveis de satisfação. É uma dessas curvas do mapa de curvas de indiferença. E aí o que vai acontecer? São só tratamentos de cálculo. O que eu vou fazer aqui, ó. A derivada parcial de U em relação a Q1. Ele só jogou para o outro lado, tá vendo? Estava aqui os dois de um lado só do igual. Ele jogou para o outro lado, trocando o sinal. Aí o que você vai fazer? Como essa derivada é implícita, é uma derivada parcial implícita. Vocês já estão vendo aqui, ó. O que é a derivada parcial implícita? Se vocês tiverem dificuldade disso, vocês podem procurar na internet vídeos de matemática sobre derivada parcial, derivada parcial implícita. Mas nada mais é do que você jogar para fora esse Dzinho, o Q, ele faz o quê? Ele acompanha a derivada naquela variável Q. Porque você derivou parcialmente a função em relação a Q1. Então, isso aqui vem para fora, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Ele derivou a função parcialmente em relação a Q2. E isso fez o Q2 vir para fora. Aqui, implicitamente. Por que é feita essa jogada matemática? Porque depois você consegue isolar esses índices. Esse aqui. E esse aqui você isola. E essa variação DQ1 sobre DQ2 é justamente o que a gente quer. Que é a taxa marginal de substituição. Que ela fica igual ao quê? O que é a derivada parcial da função utilidade U em relação à variável Q2? É nada mais é do que a utilidade que você, como consumidor, como agente econômico, ao fere, na margem, ao você colocar uma unidade à margem de Q2. Porque Q2 são as unidades dos bens, é a quantidade. E U é a satisfação. Então, a satisfação infinitesimal é o quê? É a satisfação na margem, marginal. E o Q2 é o quê? Esse delta minúsculo Q2. É a derivada parcial. É a variação infinitesimal de Q2. Por isso que é a utilidade marginal de Q2. É a utilidade que esse bem 2 consegue fazer o consumidor alferir na margem. Mesma coisa embaixo, só que para o Q1. Vamos dizer assim. Isso é a derivada parcial da função utilidade U em relação à Q1. São variações infinitesimais. Dessas funções aqui. Do U e do Q1. Que quer dizer que é na margem. Isso tudo é igual o quê? A utilidade marginal de G1. Que é a satisfação na margem que o consumidor consegue alferir. Ao ganhar uma unidade a mais. Um infinitesimo a mais daquele bem Q1. É isso. Aí, ele tirou essas conclusões da linha daquela conta. Basta você fazer as derivadas parciais da função U. Calculando. Utilidade marginal de 1 é o quê? É 10 mais Q2. Do nada ele tirou isso. Ele simplesmente derivou aqui. Fez a derivada parcial em relação a Q1. Se você fizer a derivada parcial em relação a Q1. Aqui. O Q1 é o único que é variável aqui. Está vendo? Q1, Q1. O resto é tudo constante. Porque na derivada parcial você considera o resto constante. Então todos os Q12 aqui são constantes, então na verdade aqui vai sobrar o que? O 10 e o Q2, na hora que você derivar, que foi o que sobrou ali, foi por ir de onde que saiu essa conta aqui. E a utilidade marginal 2 é igual o que? 5 mais Q1, que é simplesmente o que? A derivada parcial em relação a Q2, é você considerar isso daqui, o Q2, uma variável e o resto, os Q1 todos sendo constantes. Então o que vai sobrar? Vai sobrar o Q1, isso aqui vai virar 5 e isso aqui vai ser uma constante, vai virar 0, porque Q1 não é mais uma variável, é uma constante. Foi isso que ele fez. Agora é só você substituir. Você sabe ali de cima que a taxa marginal de substituição de 1 por 2 é a razão entre as utilidades marginais. Isso aqui é a taxa marginal de substituição, só que isso aqui ao mesmo tempo é isso, que é a razão com o sinal negativo das duas utilidades marginais. E de onde que saiu esse sinal negativo? Ele saiu do fato do que? Ele saiu do fato de agora não ser mais um mapa de curvas de diferença. Você fixou uma curva e virou o que? Um U constante. E quando você derivou U constante, ele é obrigado a virar 0. E por ele virar 0, o que vai acontecer? Você vai poder jogar a derivada parcial implícita para o outro lado e vai ficar com o sinal negativo, tá vendo? Por isso que é daí que nasceu esse sinal negativo, de você jogar para o outro lado e pelo fato dele ser 0. Por isso que ficou com o sinal negativo. E aí ele chegou à conclusão de que ele é falso, porque ele é um valor diferente. que era aquilo que eu estava explicando para vocês, que é simplesmente se a conta dá diferente. Agora vamos observar aqui a alternativa 1. Os bens 1 e 2 são independentes entre si. Como a gente já sabe que ela é falsa, essa alternativa, só de olhar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, a utilidade marginal de 1, ela depende da quantidade de Q2, tá vendo? 1 depende de 2. Eles não são independentes. Um depende do outro, na margem. Mesmo na margem, eles dependem. Mesmo depois de derivada, a função, ó, a função original era essa. Ela foi derivada. Mesmo depois de ela ser derivada, ainda assim, os dois se dependem. Mesma coisa acontece com 2. 2 depende do 1. Vamos ver aqui a explicação dele, ó. Ó, os bens não são independentes entre si. Pois quando aumenta a quantidade de um dos bens, a utilidade marginal do outro também aumenta. Para se comprovar isso, basta fazer a utilidade marginal. Então, o que ele está falando aqui, ó. Se você derivar as duas utilidades marginais, você vai ver que as duas utilidades marginais estão dando 1. O que isso quer dizer? Se eles não fossem independentes entre si, se eles fossem independentes, deveria ser igual a 0. Essas derivadas parciais entre eles, vamos dizer assim. Ó, aqui ele derivou. Ele derivou o que? A utilidade marginal de 1 em relação à variável Q2. É 1, é cruzado, entendeu? Não é 1 com 1. É 1 com 2. Então, isso está dando 1. Ou seja, ele se relaciona de uma forma linear. A gente sabe que as derivadas que resultam em constantes, elas vieram de uma função o que? Linear. Que é o que a gente está comprovado aqui em cima, ó. Elas eram lineares, as relações entre eles. Por isso, quando você derivar aqui em relação a Q2, ó. Derivar a utilidade marginal de 1. Em relação a Q2, o Q2 vai virar o número 1. Não é? Porque o expoente dele é 1. Você vai derivar, ó. Ele vai virar uma constante. Mesma coisa a utilidade marginal de 2. Depende de que é 1, mas como você derivar, ó. O 5 vira 0. O 10 vira 0 também. E isso aqui tudo vai virar o número 1. Que é o que ele está falando ali, ó. As derivadas parciais da derivada da utilidade. Aqui não precisa nem ser parcial. Por quê? Aqui não tem... Aqui só tem uma variável, tá vendo? A utilidade marginal de 1 é uma função de uma só variável. Por isso que é esse D minúsculo. E não mais aquele 6 invertido naquele desenho. Aquele desenho é para derivada parcial. Esse desenhozinho D minúsculo é para uma derivada normal. Por que é normal? Porque só tem uma variável. Ele só depende de Q2. Além dele ser dependente, ele depende exclusivamente de Q2. E, óbvio, é constante também, né? Mas linearmente ele depende de Q2. Mesma coisa a utilidade marginal de 2. Eu acho que depende de Q1. E como? Linearmente. Por quê? Porque a derivada dele é uma constante. É 1. Bom, gente. É isso. Esse foi o primeiro vídeo de uma série de 3. E no segundo vídeo a gente vai dar prosseguimento.